O Edson de Arapiraca mandou essa mensagem Boa noite, tio Chico, boa noite Primeiramente, quero agradecer aí Se eu tinha alguma dúvida pra comprar a minha Storm 200 Você tirou o restinho das dúvidas Estou muito satisfeito com a minha moto E quero dizer pra você Dá um toque lá no pessoal da Shinerai Manda colocar uma loja online de autopeças Que acaba com essa desconfiança todinha que o povo tem Que o brasileiro só quer comprar moto pra viver em oficina Aqui no meu estado de Alagoas, em Arapiraca especificamente É moto nova demais em oficina Os mecânicos aqui andam enricando Aqui em Arapiraca tem mais oficina mecânica de moto do que a igreja evangélica Valeu tio Chico, estou muito feliz com a minha Storm Um beijo Fido Ed Edson É o seguinte, gostei Tem mais oficina mecânica do que a igreja evangélica Aqui em Salvador é inverso Tem mais, se for Salvador Aqui são 365 igrejas católicas Só aqui em Salvador, tá? É sério É sério Numa cidade tem 365 igrejas Mas católica É o seguinte, Edson Eu acho agora que é interessante isso, sabe? Eu já fiz um vídeo explicando a dinâmica das empresas Do porquê não abrirem Na realidade, né? Não venderem peças Pra... Na realidade, nem vender peça De Bajad Foi um vídeo específico do porquê a Bajad Não ceder a licença para a indústria de peças paralelas Fabricá-las Peças pra essas motos Eu já fiz um vídeo bem detalhado Explicando o porquê É uma questão de estratégia de negócio Pra não prejudicar os concessionários Porque quem vende peça hoje são os concessionários Certo? Então tem uma estratégia envolvida Mas no caso da Shinerai Eu acho que vale a pena O pessoal da Shinerai colocar peça no site E eles... Só que o problema é que eu não sei se a Shinerai Ela tem uma logística pra poder atender isso Eles teriam que criar uma estrutura logística Em um departamento específico Pra atender a demanda das pessoas comprando peças Então vale aí a sugestão aí pro time da Shinerai Pensar nisso, né? Pra poder acabar com esse receio das pessoas Ah, não tem peça Não, vai lá no site, compra a peça E manda pro Brasil inteiro Mas eu tenho uma solução pra todo o Brasil, tá? Já que a Shinerai do Brasil não tem essa oportunidade Na Megamotos, tá? Megamotos Meu patrocinador Megamotos Eu vou deixar aqui na descrição Tá aqui na descrição Eles fazem vendas de peças das motos Das motos da Shinerai e da Afra E entregam pro Brasil inteiro Inclusive eles têm um site A loja virtual deles Está no Mercado Livre Então vocês podem aproveitar aí Quem é Mercado Pago, Meli Mais Vai ter todo o benefício Porque a loja Eles têm uma loja virtual Lá no Mercado Livre A Megamotos E eles fazem as vendas de peças De moto Shinerai antiga Moto da Afra antiga E enviam pro Brasil inteiro Então quem quiser peça A Shinerai não tá fazendo isso, tá? A fábrica, a Shinerai Não tá fazendo venda de peças online Mas a Megamotos faz isso Então sim O Brasil inteiro pode comprar peças Das motos da Shinerai Através da Megamotos Que é meu patrocinador também Tá bom? Daqui de Salvador Mas envia peça pro Brasil todo Há anos Então eu vou deixar aqui o contato Pra vocês entrarem em contato com a Megamotos Todo mundo que tem Dafra e Shinerai Sejam a Shinerai mais antiga Ou as motos novas da Shinerai Se na sua cidade você não tem Não tá achando peça no seu concessionário A Megamotos vai ter Tá? E aí ele vai mandar E aí você pode comprar lá na loja Do Mercado Livre deles Aproveitando aí os benefícios Do Meli Plus, o Meli Mais O que quer que seja, tá bom? Mas a Megamotos faz a venda de peças Eles tem Inclusive o estoque deles é gigantesco Eu já fiz alguns vídeos mostrando o estoque Eles tem estoque de carenagem De bloco óptico Um monte de coisa Vocês nem imaginam Eles tem lá Eles tem estoque grande mesmo E eles já vendem Há muitos anos aí Peças de motos Shinerai e Dafra Pro Brasil inteiro Inclusive motos também Se na sua cidade não tem uma Urban E você quer comprar Lá na Megamotos Eles mandam pra sua cidade Se na sua cidade não tem Storm 200 Porque o concessionário não tem A Megamotos manda a moto pra vocês Tá bom? Moto também Não somente peças Então entre em contato aí com a Megamotos A Megamotos manda a moto pra vocês A Megamotos manda a moto pra vocês A Megamotos manda a moto pra vocês Tchau 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 Tchau